Vamos lá, vamos ver os brinquedos. Vamos ver se você sabe o nome. Cadê a tataruga? Onde ela está? Hein? Cadê a tataruga? Você está olhando para ela. Onde ela está? Cadê ela? Vamos! Ok, good girl. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Vamos ver se você aprendeu mesmo. Solta. Isso. Agora a gente vai fazer assim. Solta. Já deu já. Vou te ajudar de novo. Solta. Isso. Senta aí. Senta aí. Eu vou te dar. Ok. Agora a gente vai fazer aqui. Né? Opa. Aquela baralhada. Né? Vou botar aqui. Beleza. Vamos lá. Escreve. Cadê a tataruga? Hein? Onde ela está? Hein, Escreve? Vamos lá. Vamos lá. Isso, meu amor. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Senta a tataruga. Isso. Solta. Senta. Muito bom. Fica aí. A gente vai embaralhar aqui de novo. Embaralhar. Beleza. Vamos lá. Escreve. Cadê a tataruga? E aí? Eu sei que você sabe que é ela. Pega ela. Vamos? Ok. Muito bom, filha. Muito bom. Muito bom. E aí? E aí? E aí?